O Ponto Zero está implodindo e perdemos o controle. Solve-se! Se eu não impedir isso, toda a existência pode ser destruída. Você tem suas ordens. Agora saia daí! Vou fazer o que deveríamos ter feito desde o início. Vou falar com o Sete. Você fez um juramento. Você vai trair todo o nosso ponto. Vou precisar disso. Vem pra mim! Peguei! Você trabalha pra gente? Você não vai atrás do Sete! Tchau! Tchau! Vem para nada! Aqui vamos nós Vai lá, vai lá Não acredito Deu certo de verdade Olha Eu sei que você não tem motivo Para confiar em mim, mas... Ah, não Espera, espera aí Vamos Geno Eu te dou, Geno E as irmãs? Posso pegar todo mundo Mas preciso da sua ajuda Para consertar aquilo Vou ajudar você Por enquanto Ah, que reconfortante Hora de trabalhar Eu não só volto para casa Não me faça arrepender disso E prepare o Luper Pautemos muito tempo Luper? Você de novo? Deixa pra lá Atenção Vamos salvar a realidade O que você fez com o Pontosiano? Não fui eu Aconteceu... Com as coisas assim tão confusas Não sei se consigo consertar Hoje a gente não vai desistir E quem falou em desistir? O que é a merda? Quando o Ponto Zero começar a se expandir Não tem volta Está cheio de portais Isso não é bom Não são portais A realidade está se despedaçando Então... A gente fecha tudo? O que você acha? Certo, deixa comigo Isso, consegui Aqui pra frente vai ficar mais instável Cuidado com as ondas da realidade Entendido Vamos ficar de olho As ondas da realidade podem alterar O que eu preciso? Eu sou uma borboleta Essa foi das grandes Tudo certo lá embaixo Eu virei uma borboleta Então... Não! Parece que é a sua vez Preciso que sejam meus olhos e ouvidos E braços E pernas Você vai ter que fechar aqueles portais Acha que consegue? Haha, é claro que sim Vamos lá Isso não pode ser bom Mas que é bonito, é Um bom trabalho Mas vou precisar de mais tempo Continue Entendido Vejo mais três portais Mas o próximo Tá bem longe Queria que a gente pudesse Opa, opa, opa Opa Opa, oi, oi, oi Podem me ver na transportar? Abaixa Temos que achar um jeito De passar pelos caçadores Na verdade Deixa pra lá Você tá Incrível Você é a minha vida Tudo estudando Controcer E essa é a minha vida E um vídeo de verdade Precisamos ser mais rápidos Não vou conseguir aguentar Por muito tempo Segure firme Vou levar a gente Pro terceiro portal Os lobos são novidade Eita As realidades alternativas Estão se despedaçando Temos que continuar Opa, opa Onda na realidade Pensamentos humanos Pensamentos humanos Tô sentindo que a realidade Não gosta de mim Você do visual Caiu bem em você Como estão as coisas aí em cima? É Demais Vocês precisam Continuar Só falta mais um Aguenta firme Temos companhia Uma onda na realidade Cairia bem agora É bom trabalho Porta na frente Esse é o último Acho que conseguimos Nossa Até me arrepiei Legal O próximo passo é cruzível Ah, tudo certo aí em cima Não é suficiente Não consigo parar Mas talvez consiga Conquer a explosão Ele deve estar se fechando lá Não precisa fazer isso Não vamos embora Até que esteja tudo terminado Ele precisa da nossa ajuda Vamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mesmo se estivermos isolados, existe uma força primal que nos conecta, que nos motiva a adaptar, a partir em busca de aventuras. A nunca desistir. Nunca. A encarar nossos medos profundos, seja qual for a consequência. A confrontar a escuridão que há por dentro. Essa força primal requer equilíbrio. A ilha ficou selvagem. E você também. Tchau. 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 Tchau.